Muito bem, sou eu e agora indo ao encontro de um grande talento do futebol aqui de Barueri que trabalha com sua mãe vendendo macaxeira, mandioca aqui no Sinal Vamos ver se ele está aqui Grande talento do futebol de Barueri Será que é o menino que joga? Será que é ele? É você mesmo? Olha, cara, está almoçando, bom apetite, tudo bom? Estou bem, correndo Grande talento do futebol, está em que time agora? Fala a verdade para eles, Sinal Palmeiras Palmeiras? Mas não desiste do futebol Desista não, pô, desista não que você vai conseguir Você é talentoso Grande, grande talento do futebol de Barueri está aqui, ó Eu quero ver você na seleção brasileira Ou então num time lá da Espanha Deus deu oportunidade para ele e ele está abrindo mão do sonho Abra não Você não gosta de fugir com a bola? Então Tem que enfrentar Tem que enfrentar os caras lá, meu Tem que enfrentar Chegar junto e, ó É isso aí Olha o físico dele, olha o físico dele, ó Eita, rapaz Aí sim Deixa eu tirar uma foto de você com a sua mãe Boa Grande talento do futebol, está aqui com a mãe dele trabalhando, vendendo uma caixeira Em frente ao supermercado do Japão de Barueri Aí eu pergunto Vai desistir? Vai desistir? Não Desista não Lute para você ajudar a sua mãe Né? Lute para ajudar a sua mãe que com certeza Futuramente a sua mãe vai olhar para o céu e falar obrigado, meu Deus Porque eu investi no meu filho e hoje ele é um talento no futebol, não só no Brasil E mundial Tá? Ele sabe as oportunidades, eu estou dando para ele É, não perca não Perca não Não perca essa chance não A sua mãe Pera uma semana para ele, com três dias ele passou A sua mãe precisa muito de você No futebol, jogando bola, fazer o que você sabe Eu queria muito Eu quero se orgulhar mais e mais do Nerd Eu pergunto você É Ele está na base do Palmeiras? Profissional, ele está abrindo mão Abriu mão, eu tenho A gente vai fazer dois meses que ele parou de jogar E os caras estão ligando Essa semana inteira o meu telefone tocou Não desista não, homem E o cara quer colocar você aonde? Você não quer no Palmeiras por quê? Quer outro time, Samuel? É tipo, o Baramé E ele falava o que para você, Wellington? O sonho do coração dele era qual? Qualquer timeira honrava, mas o sonho do coração dele era o Palmeiras O sonho de entrar no Japão para falar para você É, Palmeiras E Deus honrou por detalhes Não tenha medo, você tem que enfrentar tudo Enfrentar Você tem medo, que é homem, eu sou mulher, eu tenho medo Não é só você que é criança Nós temos medo Depois que você estiver lá Você vai lembrar desse momento aqui Você com a sua mãe Sua mãe vendendo macaxia aqui, viu? Eu acho que é uma coisa, Wellington Você é um sinal de Deus na minha vida agora Eu estava ali em cima Você é um sinal de Deus Vindo ele almoçando com você aqui Eu falei, meu Deus, olha só Mas não desista não O Wellington é um sinal de Deus na sua vida Não desista não, viu? Sabe por quê? Lútil Porque todo mundo estava aqui, olha Ele não pode chegar aqui Porque eu queria em cima de todo jeito que volta em volta dele Eu estava ali assim Eu entrei essa semana no Japão Eu não consegui sair do Japão Ele joga muito, meu O pessoal ali que coloca E é que você nunca viu ele jogar para sua vez O pessoal que mantém a banca ali de hortifruti, frutas, batatas Seguraram ele no Japão